Como é que é, maltinha? Como é que é, maltinha? Já sabem como é que é, né? Isto só dura uma hora. Mas já está aqui o pessoal. Obrigado por estar a entrar outra vez. Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é, Felipe, Children, como é que é, como é que é, Daniel, como é que é? Pá, desculpa lá, pá, isto não sei se é por questão de, questão de, apá, sei lá, eles não gostam que a malta fale mais que uma hora, não é? Acho eu, não sei. É o limite de conversa. É o limite, já, mas o pessoal é chato e continua aqui. Liguei mais um bocado. É mesmo assim. Oxe, olha, estávamos a falar disso dos Gaia Aérea. É para, realmente, e dos Anelabs, é para assim, pá, eu não sei se é, sei lá, às vezes me esquina um bocado, sei lá, eu ia dizer que tipo que o Tuga tem, mas eu acho que deve ser um mal geral, não é? Porque, às vezes, tipo, tu, caralho, não sei se já sentiste isso em relação a algum projeto teu, que às vezes, tipo, sei lá, até às vezes por pessoas mais próximas parece que, tipo, vêm-te a alcançar algo, ou se caralho achavam que não conseguiste fazer tipo X e depois vêm que tu dás a volta e, pá, não sei, meu, isto é suposto que as pessoas unirem-se, não é? Porque ainda por cima em Portugal é um meio tão pequenino, não é? Não vejo, tipo, vantagem nenhuma em, é pá, haver, tipo, desunião, digamos assim, não é? Sim, ó pá, mas é o que tu dizes, eu acho que é um bocado, eu acho que é um bocado o comportamento padrão do ser humano. O ser humano, às vezes, diz que gosta muito de ver os outros a ter sucesso, mas depois, se pessoas que eles conhecem pessoalmente têm sucesso e eles não têm, particularmente no meio da banda, não é? Imagina, eu acho que há algum grau de inveja, entre aspas, que é bom ter, mas é aquele Picard, é quase como num desporto, não é? Que tu vês o teu colega a fazer um determinado tempo ou a, sei lá, ou a jogar numa determinada posição, se for um desporto coletivo, por exemplo, e dá-te aquela pica, aquela competição de tu querer chegar lá, não é? Se aquela banda conseguiu, eu também consigo. Então, tu, a ver essa ambição e essa inveja de algum lado, inveja, entre aspas, eu acho super positivo. Agora, quando se torna em apenas seres mesquinhos, opa, eu não acho que faz sentido. Até porque no desporto, imagina, eu fui nadador de competição e também tenho essa, durante oito anos, e também tenho essa experiência. Opá, havia vezes em que tu tinhas pessoal que estava, se calhar, a nadar melhor do que tu e tirava-te um lugar numa estafeta ou uma coisa assim. E tu querias que eles, e tu desejavas que eles começassem a ficar um pouco piores. Claro, pode ter hipótese. Mas isso era porque tu ganhavas, para já nunca ias fazer nada em relação a isso, não é? Não ias pegar uma rasteira ao teu companheiro e ias dar-lhe todo o apoio, porque é teu amigo da mesma. Mas, claro, que por dentro tu desejavas também, tu, superá-lo, claro, mas também que ele facilitasse um bocado, porque era mais fácil a patiça. Mas, eu não mando. Mas, enquanto for a esse nível, eu acho que é normal. Agora, a cena é que a música não é uma competição. E há muita gente que transforma a música e a arte em competições. Não tem que ser. Não é porque os Gary e os Analebs ajudaram o produtor sem chegar a longe, que de repente a minha arte vale menos por eu não ter chegado lá. Opá, não brinquem comigo. Se tu fazes música, e se tu fazes música cá, tem que ser porque gostas. Porque não estás a ganhar dinheiro com isto, garantidamente. Opá, se tu fazes música porque gostas, ser sincero com aquilo que fazes. E aquilo que fazes vai falar por si. E se os outros tiverem um concerto não sei onde, opá. Também é outra cena que a pessoa não se apercebe, porque é, se os Gary forem tocar, como foram a China e a França e a Alemanha e festivais a cada vez mais alto, é bom para todos. Se uma banda de um país vai a um sítio tocar, é bom para ti também. Porque aquele sítio vai ter mais abertura em, como tens experiências positivas com bandas que já foram lá, vai estar muito mais aberto a respeito lá. Por isso, o sucesso deles, o sucesso de Analebs e de Montespel, todas essas bandas, é bom para todos. E é isso que eu acho que as pessoas têm um bocado de dificuldade em compreender. É bom para todos. E vai ser sempre bom para todos. É pá, sem dúvida. É assim, eu até partilhei aqui na altura que aconteceu isso. Que Montespel foi confirmado no Vaken. Num lot de 5 ou 6 bandas, Montespel estava lá. E é assim, obviamente que é. Basicamente a banda era tu, Gair, não é? É uma cena, pá, brutal. Porque é basicamente o primeiro anúncio do Vaken e está lá, tipo, Montespel. E é brutal. Sem dúvida alguma. É mesmo isso. Olha, não sei nada a ver, mas há bocado quando fizeste aquele videozinho a dizer que ia estar aqui. Estavas com uma t-shirt do Satyricon. Eu agora não lembro o nome do disco que, por acaso, não estou a lembrar. Mas é engraçado que há bocado eu normalmente faço sempre um post. Normalmente ou é mais tarde. Mas hoje, como eu vi a entrevista, pus mais cedo. Que é assim, ao final do dia, costumo pôr os discos que, repá, que eu tenho acesso que fazem anos. E hoje havia um, por acaso, Satyricon. Não mesmo agora, mas, aliás, nem sequer tenho interesse nenhum nisto, mas foi a cena de... Hoje estavas com uma t-shirt e havia um... Há um disco que eles fazem. Há um disco que eles fazem. Mas, é. Olha, outra cena aqui para o pessoal através do teu trabalho. Se não, parece, estamos sempre a fugir disso. Apesar de eu achar que há interesse de falar um bocado de tudo e tudo tem interesse. Lá está, por isso é que eu até estava a dizer que tentei não ver a fundo as tuas entrevistas que eu tenho me apercebido, pá, que estás aí a bater boeta, estes tipo imensas. Pá, que é para não ser tendencioso, estás a ver? Porque aqui eu acho que a proximidade que se cria é mesmo tipo como se tivesse, pá, até estou aqui a beber, voltei mesmo um bocadinho de água, não sei o quê. É mesmo uma espécie de conversa de café. E vamos entrevistar um bocadinho de tudo que eu acho que é a melhor cena. Olha, o teu artwork já agora, pá, é muito fixe, por acaso, a capa deste último disco, está muito fixe. Não sei se, há bocado falaste que, pá, entras para vender o peixe do estilo, olha, tem esta malta que faz isto e isto e aquilo, pá, este é o espaço mesmo, e se quiseres agora aproveitar isso, é o espaço mesmo para, tipo, pá, falaste todo o teu pessoal que te ajuda e que, ou projetos que eventualmente a malta que está aqui não conheça e que eu eventualmente passo a não conhecer. pá, porque como estava-te a dizer, eu não conhecia o teu projeto, é pá, e é facada, mas, pá, acontece, não é? Mas por isso é que até acertei logo o teu convite e já passo-te a começar a partir de agora. Já não saís do meu radar, entre aspas, não é? Mas, pá, olha, aproveita agora e tem espaço para falar disto tudo, até mesmo quem fez o arte, não sei se foste tu, por acaso. Sim, olha, por exemplo, a capa, ambas as capas das duas edições do Live Empire são ambas feitas por mim, eu faço sempre o artwork, sobretudo em fotografia dos meus discos, fiz o artwork em todos os discos de Constant Storm até agora e também fiz o artwork do disco dos Mundo Cheiro, o Sandy Throne, em que eu participei. Nesse eu até estou na capa. Mas, sabe bem, tudo aquilo que tu vês na capa é fotografia. Pode não parecer, pode parecer outra coisa, é suposto parecer outra coisa, não é? Texturas e uma mistura de muita cena, mas é tudo fotografia. E também foi tudo feito por mim. E eu também tenho feito fotografia para capas de álbuns e fotografias de banda. Para outras bandas de amigos meus, fiz para uma banda chamada Mad Face Mary, fiz a capa do Nove Epedas Blind DI, que é uma banda daqui de perto de Santa Maria da Feira. Fiz também vídeo e capa para o single do Tiago Correio, o antigo baterista de Ana Leipzig, que tem uma cadeira de hip-hop também. O Evaldi Férima, que é uma música. Por acaso não sabia. A música é espetacular, opa, e depois mando um link, aquilo é mesmo muito fixe, aconselho. E também curto muito trabalhar também nesse sentido, que é ajudar bandas a, às vezes, concretizar assim um bocado das ideias que eles têm e aquilo em que eu lhes consigo ajudar. Curto muito fazer isso. Curto muito poder também pôr o meu cunho em obras musicais de outras pessoas, amigos e colegas, pessoas que me contactem. Por exemplo, no caso de Blind DI eu não os conhecia, nunca tinha falado com nenhum deles e contactámos por causa da proposta que eles me fizeram para cá. Pô, pá, e tornámos, até nos tornámos, tivemos conversas interessantes, foi muito fixe. E também é uma cena que é sempre muito enriquecedora. E mete o teu nome, faz o teu nome voar mais por aí, não é? Acho que é importante. Então é isso. Se houver pessoal que quer comprar, imagina, sendo as feitas por ti, isso acontece. Pode acontecer, não é? Sim, claro. É só contactarem-me. Pá, eu tenho uma página, pronto, podem descobrir o meu perfil no Facebook, Daniel Oriano. Tenho uma página chamada Daniel Oriano Music Photography. Eventualmente, se me contactarem através da Constant Storm, naturalmente, também terei todo gosto. Pá, se tiverem bandas que achem que o tipo de cena que eu faço possa ser fixe, querem ter uma capa ou umas imagens feitas por mim, apá, contactem-me. Eu curto sempre com trabalhar com pessoas e estou sempre ao dispor para ouvir as vossas ideias. Portanto, façam isso. Olha, isso por acaso é muito interessante porque eu já me tinha percebido que tu fazias realmente um bocadinho de tudo. A parte do design, não me tinha percebido. Pá, isso é muito interessante e realmente estavas a frisar, pá, no meio daquele laranja todo, não é? Eu não me tinha percebido realmente que eram fotos, olha, e digo-te já, quando isto acabar eu vou ver mais em pormenor ainda, pá, porque realmente é algo que me passou ao lado. Isso é muito interessante, digo-te já, porque, pá, revelaste-te um segredo teu que, mas no fundo, torna aquilo ainda mais, pá, com muito mais valor, não é? Porque, pá, estão ali fotos e nem me tinha percebido. Não, a imagem é suposto de ser uma imagem abstrata, não é? A ideia sempre foi que aquilo... A ideia que eu tive o artwork do Love Empire era transmitir certas ideias de coisas. Não é propriamente mostrar algo, não é uma capa figurativa, digamos assim, mas é um bocado... é uma abstração de determinada maneira. Eu queria que passassem determinadas formas e determinados conceitos que as pessoas depois, ao ver, tinham uma sugestão do que é que aquilo poderia ser, mas não era nada super definido. E eu acho que isso depois também tem a ver com o tema do disco e da... aquela viagem que nós fazemos desde o primeiro tema até o último, que tu estás sempre mais ou menos a perceber o que é que se passa ali e, ao mesmo tempo, não. É uma cena assim um bocado ambita. Foi engraçado para falar disso, porque foi mesmo isso que eu sentia, realmente, tipo... Pá, olha, um dia, eventualmente, assim, eu tenho esta t-shirt na groundtube, a minha ideia é, tipo, pá, um dia gostava de ter um festival, estás a ver? Por isso é que, igual, também é fácil ter umas t-shirts e tal, vou poupando o dinheiro. Mas, pá, se um dia realmente conseguir ir tendo, assim, mais saída em termos de t-shirts, pá, acredita que, claramente, um dia vou ter que comprar um design feito para nós especialmente, porque, pá, achei muito interessante, realmente, aquilo das fotos. Pá, e agora, realmente, estou muito curioso, porque nem me tinha percebido isso e agora estou... já deve estar a perceber que eu estou, tipo, a bater nessa terra, não é? Pá, pá, é falar, realmente. Sim, pá, agora quero... já que não nos conhecíamos, agora quer que, pronto, não percamos aí contato. Até porque, imagina, depois desta entrevista, pá, eu não sei como é que vai ficar o mundo, não é apocalíptico, mas, pá, nem que seja daqui a 4 ou 5 meses voltamos a falar. Mas, olha, outra coisa, eu apresentei-te como sendo, pronto, um projeto do Porto, mas agora falaste, concretamente, de Santa Maria da Feira, certo? Sim. Não, Santa Maria da Feira, Sons Blind E. Ah, ok, ok. É de cá de perto, pronto, é de... fica alguns quilómetros daqui, mas é considerável, eu ainda considerava ir de Santa Maria da Feira perto. Eu vi a Vila Nova de Gaia, também, é... não é exatamente do Porto, é do outro lado do rio, é do outro lado do rio, é como a costa da Caparica, não é? Certo? Não, não, é tipo isso, é tipo isso. É que eu costumo ir a Lisboa bastantes vezes, e também por isso é que agora me estava a perguntar se estava a dizer algumas estupidezes, a costa da Caparica era de um lado ou do outro. Mas sim, opá, é uma espécie de almada que foi de versão Porto, digamos, que é do outro lado. Ah, pá, isso é engraçado, já, por acaso, Vila Nova de Gaia Ficha, ela foi lá umas quantas vezes, a ver se tanto seja aí ou cá, pá, a vermos nos encontrar. Olha só uma coisa, não tem nada a ver, mas... Minha perspectiva é que, imagina, não tens tocado muito ao vivo, tens o teu trabalho normal, certo? É. Mas, à par de tudo, continuas a ser artista. Como é que tu, estes tempos, tipo, viveste, imagina, isto da pandemia, pá, deves ter visto agora, por exemplo, sei lá, houve o dos Power Trip que apareceu morto, pá, a saúde psicológica e mental, tipo, no mundo da arte, pá, eu acho que, tanto seja ela qual seja, né, não está fixe, não sei se queres, tipo, opinar um bocado sobre isso, e isto é, é algo que eu tenho que falar com as pessoas, porque o próprio tipo não me senti fixe, e acho que eu não estou fixo 100%, porque lá está, andava a fazer muita coisa na estrada, de repente ficar 5 meses em casa, não é? Ah, não sei, acho que se andava a falar, tipo, muito do Covid, do Covid, e, tipo, a saúde aqui dentro parece que está, tipo, a ser um bocado a passar ao lado, não sei se tens essa ideia disso. Sabes que, isto eu até vou buscar uma frase que foi o meu pai e a minha mãe que disseram, já não me recordo, eles também são pessoas de quem eu sou muito próximo, naturalmente, e nós estamos sempre a trocar ideias acerca de vários termos, e um deles disse, disse que não sabe o que é que é aquilo que infeta mais as pessoas, se é o vírus, se é a cabeça. Eu acho que nós estamos numa altura complicada, sim, temos responsabilidade para ter cuidado connosco, sem dúvida, opá, a história das máscaras, a história de desinfetar as mãos, isso é tudo muito importante, e eu não vou estar a ser aqui o gajo que diz que as pessoas não devem fazer isso porque devem, nós estamos numa situação que nós podemos tentar discutir onde é que ela veio, onde é que ela não veio, não é? Independentemente de tudo isso, o bicho andei, e devemos ter cuidado, mas ao mesmo tempo, e é aqui que eu quero chegar, é um bocado o meu ponto principal, que é, se nós deixarmos de fazer a nossa vida, claro que dentro daquilo que é possível ser feito, mas se nós deixarmos de viver com medo, que sempre que saímos à rua vamos ser infectados, ou vamos começar a olhar de lado para as pessoas, por elas, sei lá, ter espirrado na rua, uma coisa assim, estás a ver? Nós estamos a entrar numa paranoia da qual vai ser muito difícil de sair. É importante que nós percebemos, a meu ver, que isto é uma altura complicada, mas também é importante que nós percebemos que o mundo não acabou, que o mundo não vai acabar. Isto é uma coisa chata, mas que também temos que deixar, não podemos deixar que isto nos tire a nossa sanidade mental, por causa dessa paranoia que tu falas. É muito importante, a meu ver, a pessoa não cair em paranoia, porque senão depois lá está, como é que tu sais-te, não é? Se tu deixas que este vírus te infete a cabeça, depois como é que tu enfrentas o mundo, inclusivamente numa altura em que já não haja vírus, não é? Isto são coisas que marcam, são coisas, há cicatrizes que ficam, se tu deixares. Então acho que tens de evitar isso. Epá, sim, é que essencialmente nós estamos a viver numa altura, não é, em que a música ao vivo, tanto ela seja qual seja, epá, foi a primeira a fechar, não é, digamos assim, e tipo, no fundo está a ser a última a abrir, mas depois, tipo, há vestibais que, sei lá, não vou dizer nomes, mas pronto, acontecem, e há outras coisas que, epá, não sei se concordas com isto que é, eu sinto que está a haver uma grande discrepância, não é, porque parece que, uma coisa é dizer, olha, agora não pode haver música ao vivo, epá, e até a altura X não há e pronto. Agora, sei lá, de repente, epá, há bares que estão mesmo a fechar, eu ia-te perguntar porque no centro do Porto tenho algum conhecimento, até porque já fui, não sei, ou pelo menos não me estou a lembrar, e esta conversa também a fiz por isso, para aprender, porque eu sou muito curioso de festivar, aliás, já estive no Meia Júveis em Vila Nova de Gaia, mas em bares, eu não estou a ver se há bares, assim, underground, mesmo aí, se me puderes ajudar nisso, a auxiliar, Vila Nova de Gaia eu não estou a ver, por acaso. Epá, em Gaia não tens grande coisa, para te ser sincero, ou pelo menos que eu não conheço, existe, eu estou a falar em sítios que passam de música ao vivo, estou a falar mais em sítios que sejam bares barra sala de concertos, pá, tinhas o Cavo 45 na Baixa do Porto, que fechou aqui há uns anos, e agora é um restaurante tailandês, que é muito bom, eu por acaso já fui lá uma vez e gostei muito, mas tem do Metal Boy, sim. Deixa-me só interromper, desculpa, a Cavo 45 supostamente não era para ser um off ou uma coisa assim. Eu, é assim, eu tenho ideia que é o restaurante tailandês, agora também estou a ficar com tudo mesmo, mas pronto, mas já estou a ficar com 45, isso até acaba por ser o essencial. Epá, mas tens o Metal Point, que é um bocado o baluarte aqui do Porto, tens o Barracuda, tens aquela outra, que eu não estou a esquecendo, o Woodstock 79, essas são um bocado as casas que têm mantido, opá, e com dificuldades, mas eu sei que o RCA em Lisboa também está com muita dificuldade, sei que o Stairway Club que fechou recentemente, não é, em Cascais? Pois é, porque há dois anos já, mas sim. Sim. Não são tempos nada fáceis e pronto, se o pessoal conseguir ajudar da maneira que conseguir, opá, os cintos agradecem, obviamente, não é? Opá, assim, esses no caso do Porto em concreto, eu por acaso tenho que estar da Porto, talvez é curioso, mesmo em Vila Nova de Gaia se por acaso havia algum, porque assim, opá, eu não tenho que ser num fiado, mas não. Desculpa, desculpa. Não, não, era só isso, era só isso. Não, estava a dizer, opá, a cena aqui é muito, é muito centrada no Porto, sabes, e tu não tens assim muita cena que esteja em Gaia particularmente, pronto, tens o Canecas em Passos de Ferreira, por exemplo, mas em Gaia especificamente, opá, havia um festival que era o Gaia em peso, mas que também deixou de acontecer há uns anos, e tirando isso eu não conheço, pelo menos não é do meu conhecimento que haja algum sítio assim onde se passe música, onde dê para tocar música ao vivo, música assim mais alternativa, mais pesada. Eu não conheço, até porque lá está, a maior parte das pessoas também vai ao Porto, tu tens uma cena, tudo o que é malta de Gondomar, de Gaia, de Matosinhos, acaba tudo por convergir um bocado no centro que é o Porto, e então tu tens essas casas que são aquelas onde o pessoal vai. Pá, pois é isso, e ainda batendo um bocado na mesma tecla, pá, realmente isto está complicado e ainda há várias pessoas no Porto, agora não membro do nome de todos, mas tenho ideia do Bruno Suger e mais uns quantos, o Nuno, o Nuno, Nuno, exato, que também, pá, malta que, é pá, disponibilizou coisas da sua coleção, não é, de moda a tentar, pá, ajudar, não é, é uma ajuda, tipo, se calhar, no final acaba por se calhar a ser um bocado injusto porque, imagina, os bares precisavam de muito mais, mas, tipo, a verdade é que eles faziam o máximo, e tem sido brutal, eu tenho acompanhado, eu infelizmente ainda não consigo contribuir porque realmente estou, tipo, há cinco meses parado, e só agora, no início de setembro é que comecei um bocado ao ativo, noutras áreas, pá, pronto, que tive que lhes rascar, não é, pá, aí é brutal, e eu também gostava de um dia destes convidá-los individualmente, pá, também para estarem aqui um bocado, não tenho, confesso que sou as pessoas que me sinto Facebook agora recentemente, não sei se ativeram bandas, confesso, não sei, mas, pá, são, já antes eram grandes seguidores, não é, porque realmente têm coleções brutais, tanto de, tanto seja de fora como de bandas tudas, não é, pá, realmente, tipo, tiraram um bocadinho, eu sinto que eles tiraram um bocadinho do seu coração, de modo a, tipo, tentar consertar um outro coração ao lado, neste sítio é dos bares, não é, pá, isso realmente foi uma atitude brutalíssima da parte deles. Não, eu digo, o Nuno, o Nuno Miranda, eu também conheço, e ele, inclusivamente, também comprou o disco de Storm quando saiu, comprou o camisolo, ou seja, mesmo no meio disto tudo, também nunca se cobriu de apoiar o meu projeto, não é, porque ele gostou do disco, e, pronto, juntou-me à lista de pessoas que ele apoiou, e eu fico-lhe muito grato, ele é uma pessoa muito impecável, ele tem uma editora agora que está a lançar a Russell Records, portanto, também podem dar uma checada nisso, porque de certeza que o vindo dele vai ser, lá, uma cena muito triste. Muito boa pessoa. Yeah, lá está, ainda não o conheço pessoalmente, eventualmente já nos devemos ter cruzado em Lisboa, só que, pá, sendo um pequenino, é muita gente, não é? Sim, ele lançou agora com a Editora Nova uma reedição dos Basaltos, não é? Pá, por acaso, boa cena, e, pá, espero que no meio disto tudo que ele consiga, tipo, ter, pá, que eu consiga, pá, safar, não é, porque não há de ser o trabalho dele, obviamente, mas esperemos que o rato se for melhor, não é, porque, pá, sei lá, é um grande apoiante, eu sinto isso e sinto que realmente estamos, eu sinto que toda a comunidade está muito solidária com eles, pá, porque realmente são uns, pá, fãs mesmo, chamados mesmo à antiga, não é, que, pá, compram as coisas quando saem, eu tenho visto, no caso dos Guerreiro e dos Bestas, o Nuno é mega fã, eles metem algo na neta, tipo, tal, é logo o primeiro a comentar, é brutal, e, pá, não é fácil, de repente, agora, perder, não é perder, é, mas, ter a área de um bocadinho, tipo, daquilo que eles tanto amam, pá, em prol de outras pessoas, pá, que realmente o pessoal está a passar dificuldades, não é? E a verdade é que, tipo, nós não sabemos quando é que isto realmente vai voltar, não Porque já houve algumas tentativas, no caso do RCA, de fazer, eu acho que chegou a haver um, com bandas de tributos, tipo, mas agora, por acaso, pá, isto é tanta informação ali, já houve, coisas que realmente foram marcadas, depois foram canceladas, e sinceramente ando a descansar um bocado pouco, porque agora já estou confuso das ideias, mas, pá, o pessoal tem tentado, não é? É, é. Há muita gente que já diz, tipo, realmente, pá, se for para estar sentado não vou, pá, imagina, no caso de um projeto teu, eu acho que não te importarias, não é? Porque, tendo uma orquestra, se calhar até faz sentido, sei lá, o pessoal não era o mostro, depende da música, não é? Depende da música, obviamente. Não, pá, eu aí sou daquele tipo de pessoa que sou mais antropos e ainda ouço muita gente a dizer, pá, se eu aproveitar um concerto eu tenho que estar de pé ali à frente e tal, opa, topo, é assim, se eu puder estar sentado, eu vou sentar. Eu dou hora de estar sentado a ver como eu te digo. Olha, eu vi, eu vi os, e pronto, eu também, aqui, lá está, eu pareço sempre o Broken Record porque falo-se sempre muito de Death Can Dance, eu não consigo evitar, eles são tão boos, pá, não dá para evitar o Death Can Dance, pá. Eu vi Death Can Dance no ano passado na aula magna em Lisboa, estava sentado, pá, melhor concerto da minha vida. Pá, estava sentadinho ali perfeito, olha, vi The Purple sentado, vi Dream Theater uma vez sentado, quanto bom estar sentado, vi Oliver sentado. Portanto, isto para dizer o quê? Para mim, honestamente, as pessoas devem apreciar a música como elas preferem, pronto, neste caso, claro que é conforme as circunstâncias, e aí ainda se mete mais um elemento nisto que é o que tem que ser, tem que ser, não é? Eu posso não adorar andar de máscara na cara quando estou num autocarro, mas se me mandou fazer isso, e é pelo bem comum, eu vou fazer isso, não é? E se me mandou estar sentado a ver um concerto, tem que ser, ponto final. Preferencialmente, aquilo que eu digo sempre é, se uma pessoa está a ver um concerto meu, eu quero que a pessoa esteja a gostar, que a pessoa esteja a divertir-se, a pessoa pode estar de pé, sentada, deitada num helicóptero, pá, para mim o que importa é que a pessoa esteja a gostar, e esteja a gostar da madeira dela. Também não gosto muito daquela cena do pessoal que depois começa a falar dos outros, olha, aquele está a abandonar a cabeça, aquele não está a abandonar o suficiente, aquele está com um pós-x, pós-y, não vai. Gostar das coisas como gostarem, apreciar as coisas como apreciarem. Qualquer que as pessoas estejam bem, eu gostar. Ah pá, é isso, e olha, isso aí eu entendo perfeitamente, porque eu próprio não sou de andar assim em grandes confusões, pá, eu sinceramente eu muitas vezes, pá, dependendo obviamente, tipo, sei lá, se já vi aquela banda das X vezes, ou se nunca vi, eu às vezes prendo-me um bocado em certos músicos, é pá, e pá, obviamente que andando lá para a batatada não conseguiria. Eu lembro-me de ser mais puto, pá, que com 15 a 16 anos, tipo, querer estar à frente para apanhar, sei lá, as palhetas e não sei o quê, é pá, até que chegar a uma altura, pá, uma pessoa já levava tanta porrada que é tipo, é pá, se calhar não vale a pena porque passo-me a parte do concerto, olhar para trás a ver se não me cai ninguém em cima, não é? Do que propriamente estar a aproveitar ali. Ah, eu tive essa fase, não é? Eu também tive a fase de ir para o Moche uma vez ou outra, pá, nunca o fiz muitas vezes, mas houve duas ou três vezes que fiz, mas depois isso acaba por-me passar, porque também lá está, à medida que tu vais crescendo, tu vais prestando atenção a coisas diferentes no concerto, não é? Muitas vezes tu gostas, pelo menos eu gosto muito mais de estar, se calhar, atento àquilo que aquele baixista ou guitarrista está a fazer e mais estar concentrado, aliás, eu sou daqueles que muitas vezes parece que não está a gostar, porque estou assim a olhar para as coisas, eu posso estar a adorar, mas não é uma cena propositada, é mesmo porque a minha maneira de ver é estar, está dentro da cena e analisar e a curtir e aquela, a verdade é que essa é a minha maneira de curtir, está a ver? E eu, pá, tenho muito gosto em ver concertos dessa maneira, não por querer ser assim, simplesmente é natural assim, não é? E também acho que é por causa disso que tenho muita empatia com o pessoal que vê as cenas da sua maneira, não é? O que importa é que estás lá, não é? Tu estás lá, estás a ver as cenas, estás a curtir, estás a curtir à tua maneira, não tem que haver assim um template para tu seres tru a curtir, mas pronto, se é só o que eu acho, não é? Ó pá, sem dúvida, até porque assim, desde o momento que tu saís de casa e já estás no sítio, não é? E pagaste o teu bilhete, tipo, despendeste tempo para isto, pá, a partir daí é assim, eu tento às vezes fugir um bocado de quem está ali à uma olhada, confesso-te, normalmente tento ficar assim mais de lado, mas é assim, é legítimo cada um, é um bocado naquela, estás na tua, pagaste, pá, eu também sou assim, eu também prefiro realmente, como estava a dizer, até porque gosto sempre de fazer assim um registro de fazer uns videozinhos e não sei o quê, pá, é legítimo cada um ver a cena da sua maneira, eu, como estava a dizer, eu perco muito ali e prendo-me em, pá, ver o Pessoa X a tocar e às vezes, tipo, pode não estar a melhor, sei lá, prestação, mas tipo, realmente fica ali um bocado hipnotizado ou no baterista, por exemplo, há bocado falaste-te há bocado, por acaso ia dizer, depois que é assim, na cena gótica, tipo, muitas vezes não há baterista, não é? E eu lembro que o ano passado, já, fui a Vilar de Mouros, pá, Offspring, pá, eu sou um mega fã de punk rock, nunca tinha ido lá e ficou mal, tanto por acaso que estava a querer ver uma das primeiras bandas da tarde, pá, às 7 da tarde, que era gótica, pá, e o som, tipo, pá, eu até estava a curtir, estás a ver? Mas confesso que pessoalmente estava-me a faltar ali muito a componente não haver a bateria, estás a ver? Porque é assim, pá, realmente, eu gosto de sentir ali aquele, pá, a bateria, estás a ver? As esterolas, os pratos ali e, é. Não, eu dou outro exemplo, eu vi, olha, outra daquelas bandas que é top dos tops para mim é Samael, e os Samael que tocaram até lá no Baros Nobles há ano passado, acho que foi ano passado. Há ano passado, já. Eles têm meio baterista, porque eles têm um teclista que também mete samples da caixa de ritmos a dar bateria, mas que têm meio kit ao lado dele, e então a faixa da bateria está sempre a dar, e ela às vezes dá acentuações em partes específicas. E aquilo torna-se uma cena muito interessante, porque sim, tens aquele ritmo muito frio e muito industrial, que sabe qual é o som deles, só que depois ela às vezes pega naquele meio kit que tem e dá-te assim, ganhas acentuações. Depois volta ao teclado, também é uma dinâmica diferente, eles são a única banda, até agora, que eu via fazer isso, e fazem-no de uma forma muito, muito fixe. É uma cena diferente. Lá está, é único. Tu vês Samael e vai ser diferente das outras bandas que não fazem aquilo. Pá, diferente eu não estou a dizer, melhor ou pior, diferente. É outra coisa. É uma cena, é outra cena, não é? Oh pá, sim. Aliás, no fundo, pelo que me estava a perceber, é tipo um pecado aquilo que tu também fazes com o teu projeto, não é? Que é tipo, tens a tua identidade, logo até nem sequer gostas especialmente de rótulos. Pá, é isso, é tipo, tens, obviamente, sei lá, não tocas. Tocas reggae, não é? Não tocas hip-hop, mas dentro do metal, vá, pronto, tens. Se cá tocas, se cá tocas, eu estou para quem mandar uma grande ponta-pé, não é? Não, imagina, a Babylonian Complex, se ouvires o ritmo inicial, aquilo é completamente reggae, não é? Pá, lá está. Não ouvi, tipo, tudo a 100%, não é? Já, não, 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 não. Não, não, não. Música reggae, não é? Mas a ideia por trás dessa música, e já agora que falo um pouco dessa música, que é uma parte do disco que é assim mais intensa, foi misturar um... Eu estava a ouvir uma música da Damien Marley, e aquilo influenciou-me para tentar fazer um riff que fosse um riff de reggae, e é como é que mistura reggae e black metal. Então tu tens aquela cena da guitarra, e o baixo a dar uma linha assim mais fluida, com a bateria muito truncada, que é para todos os efeitos um ritmo de reggae emitido no meio de uma música que tem blast beats e culturais e cenas assim. Por isso, há ali um pauzinho, um salzinho de reggae, por acaso. Olha, isto que anda para um topeco é que eu mandei, desculpa lá. Mas, pá, isso é interessante porque acabas por realmente, tipo, nunca limitar a tua cena, realmente, tipo, imagina, tens ali uma componente gótica, pá, eu ouvi uma das músicas pá, não me lembro o nome, não leves a mal, mas até porque eu estava a fazer outras coisas e estava, tipo, a tocar, pá, em que realmente tens ali um período em que aquilo é puro black metal, e eu curti o boi da tua voz nessa altura, já, estava mesmo, pá, brutal. Aliás, até a voz tu metes várias componentes, não sei se aquela voz eras tu. É, não, porque o cultural não é meu, é importante referir. Eu faço a voz limpa, mas o cultural pertence ao Ricardo Pereira. Ah, ok, pronto. O que eu achava que era teu. Mas, pá, brutal, brutal. E, sim, acabas por, pá, estou a bater nessa tecla, mas é porque acho interessante, realmente, é, tens vários toques de várias coisas e isso realmente acaba por poder abrir, pá, muitas portas, não é? Porque, sei lá, agora os festivais em geral, eu não estou a dizer que os festivais, tipo, por exemplo, estás a ver, eu fui ver, agora não me lembro o nome da banda, mas lá está, era assim mais para o gótico. Clan, eu, era quem? Clan of Symox. Clan of Symox, provavelmente. Ah, exatamente, exatamente, exatamente. É, pá, depois tocou-se Cancanans e, pá, e depois tocou Offspring, estás a ver? Tipo, nada a ver. E eu, é, pá, eu não te vou dizer que, imagina, eu, tendo ido lá para ver Offspring, eu não te vou dizer que, eventualmente, não queria ver quatro bandas de punk rock na mesma noite. Obviamente que se calhar queria, né? Mas, até percebo que na componente de organizador de eventos, pá, faz todo o sentido. Imagina, tu pescares um bocado dali e outro ali. Porque, claro, eu fui com um pessoal que queria ver Offspring, mas também queria ver realmente Will's. E, pá, e é fixe, pá, porque puxa, né? Eu acho que esta dinâmica em que estão-se realmente a misturar, não é? Pá, é fixe. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Não só um festival tipo inter, só de um estilo. Pá, acho bacana. Sim, sim, sim. Ah, pá, eu digo sempre que tu teres um som variado como ao meu, faz uma de duas coisas, que é, pode agradar a muita gente diferente e depois pode desagradar a muita gente diferente. Porque, lá está, vais atrair sempre aquela malta que, se tu desvias um nadinha daquilo que eles estão à espera que vão ouvir, já cagam-te a dizer. Mas isso ainda não vou, isso é para ir. Aliás, eu digo sempre, eu estava à espera de receber as críticas a dizer que aquilo era muito bom e as críticas a dizer que aquilo era muito mau. Não é flex, mas, por acaso, ainda não recebi as críticas a dizer que é muito mau. Espero recebê-las, porque eu gosto de saber porque é que as pessoas tiveram uma reação tão visceral àquilo. Eu prefiro muito mais uma crítica de 1 em 10 do que uma crítica de 5 ou 6 em 10. Porque, se aquilo é impactante o suficiente para que alguém deteste daquela maneira, isso, para mim, é muito mais interessante de uma coisa que uma pessoa se diga-me é. Entendes? Mas, já, imagina, do ponto de vista de se se quisesse inserir num festival e tal, e para eu fazer isso, lá está, novamente teria que ser a cena de eu saber que ia fazer um concerto especial, de alguma maneira. Se calhar convencer a organização do festival a tocar num sítio que não fosse o palco, onde as pessoas não tivessem a esperta, ou seja, cenas assim. Qualquer coisa de género. Acho que teres um som variado pode fazer com que caibas em vários slots diferentes, não é? Isso é um bocado como... Não só em música, mas eu sou um fã de anime e de manga muito grande. Isto é o meu momento web. Aliás, eu pus aqui a caixa do Tokyo Roll atrás também para gostar um bocado disso. E há uma anime que eu acho que é muito, muito, muito boa, que se chama Hunter x Hunter, que tem muitos aspectos que eu gosto em música, que é mistura vários géneros diferentes. Ou seja, há partes da história em que aquilo é um estilo aventura, assim, mais leve, de certa maneira, e depois tens outras partes em que já se torna horror cósmico, tens outras partes em que já se torna uma espécie de história de máfia, tens outras que é uma espécie de RPG em vida real. Ou seja, se tu consegues fazer uma obra que consiga viver em vários campos diferentes e terem em si várias influências diferentes e várias ideias diferentes, tu estás sempre mais próximo dessas duas coisas. É quase paradoxal, mas é, quanto mais seguro tu sejas, tu estás mais próximo de atrair as pessoas que gostam de segurança e repelir ou desagradar às pessoas que não gostam tanto dessa mudança. E, ao mesmo tempo, se tu fazes coisas muito diferentes, estás sempre mais próximo de desagradar aquelas pessoas que não gostam de coisas diferentes e de agradar aquelas pessoas que gostam de ouvir coisas diferentes. E, depois, a partir daí, é sempre um bocado o caminho que tu escolhes. E eu gosto sempre de escolher a da variedade. É pá, olha, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pá, espero ainda num futuro próximo, não sei quando, mas pronto, conseguir ver-te ao vivo. Porque, realmente, estou curioso. O projeto é muito interessante. Pá, eu cheguei a pensar que, eventualmente, tu conseguiste fazer tipo o One Man Band, estás a ver que é? Lá está, metias ali o computadorzinho, a bateria a tocar, depois, pá, qualquer era um bocado... Daquilo que me pareceu era um bocado difícil, mas passou-me tudo pela cabeça, estás a ver? Passou-me tudo pela cabeça. Eu disse que passou na acústica. Com a cena acústica era a backing track e eu estava a tocar a guitarra acústica e ia cantar por cima. Por isso, é possível. E, igual, é o que eu digo, isto depende tudo da maneira do cenário, do contexto, da escolha de temas e da maneira como tu fazes a sempre. Se tu fizeres uma coisa que faça sentido, a todos os sentidos, em todos os níveis, não é? Faça sentido do ponto de vista conceitual, de execução e da própria roupagem que tu queres dar àquilo, tu consegues fazer coisas interessantes. Claro que não podes simplesmente chegar e dizer, olha, vou fazer isto assim e depois é como calhar. Se bem que isso em si também pode ter o seu conceito artístico e tal, mas se começamos a entrar nos ram-rams artísticos, nunca mais sai daqui, não é? Mas lá estás, se tu pensas bem naquilo que queres fazer, só nas dás uma solução que consegues fazer as cenas, eu acredito. Olha, Daniel, gostei muito desta conversa. Queria agora que te promoveses mais um bocado, isto é, se ainda tens, tipo, material teu à venda, t-shirts, discos, onde é que o pessoal te pode encontrar? Epá, aí um bocadinho, tipo, imagina, o que é que o pessoal pode esperar de ti no futuro, porque, assim, há pessoal que ainda se manteve aqui, porque eu acho, tanto numa perspectiva em que, tipo, não queres tocar muito ao vivo, eu acho que eventualmente está aqui malta que, tipo, epá, peraí, tenho que tentar perceber se vou encontrar ao vivo este ano, pá, este ano, pessoal, até é um bocado reticente, não é? Mas os teus planos para o futuro, ou o que é que, pão, o que é que realmente as pessoas podem esperar de ti? Ok, então, para começar os plugs, eu tenho efetivamente pouquíssimas unidades do Storm Alive, que é o primeiro álbum ainda à venda, e estou a vendê-los a um preço especial, estou a vendê-los a 5 euros, por isso, se vocês quiserem, aconstantstorm.bandcamp.com, e aconstantstorm, acho eu que é assim, o Bandcamp é, e depois bigcartel.com barra aconstantstorm, é uma coisa assim, bigcartel, aconstantstorm, bandcamp, aconstantstorm, e facebook aconstantstorm, que eu também vendo vocês. Isto do Storm Alive. Do Live Empire, que é o álbum mais recente, eu tenho ainda unidades da edição deluxe e da edição normal. A edição normal é com a capa aldaranjada, que representa um bocado o lado de dia do império, de certa maneira, o Live Empire tem uma história de altos e baixos, e eu tentei também reproduzir isso, passar isso para o lado visual, com quente e frio, com claro e escuro, etc. E neste caso, a jewel case, o cera normal, tem as 10 faixas do álbum, em tons laranjados, e depois a edição deluxe, é um digipack a 5, com os tons mais azulados, e que contém o concerto Live at Greenhouse, que eu fiz o acústico em 2017. Recapitulando, Storm Alive 5€, os Live Empire são 10 e 12 e meio respectivamente, e depois também tenho este shirt do Live Empire, com a ilustração da Lori Sérgio, que é uma ilustração também brutal. E podem-me também encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e também, obviamente, o canal do YouTube, onde tenho o videoclip da Pinboard, que saiu recentemente, tenho também vídeos de algumas outras músicas, e tenho também inclusivamente o álbum todo. De resto, Spotify, Amazon Music, Google Play, etc., estão em todo o lado, é só procurar, é só ouvir, se vocês curtirem, digam-me alguma cena, se quiserem comprar, agradeço muito, é sempre espetacular ver que o pessoal tem interesse nisso. E, mais uma vez, obrigadíssimo pela conversa, foi super fixe estar aqui um bocado na amena cavaqueira, foi porreiro. Muito obrigado pelo trabalho que andas a fazer também, em nome de todas as bandas, em nome de todas as pessoas deste meio que tu apoias, acho que é super importante ter malta como tu, que tem paixão por aquilo que faz, e nós seguimos todos juntos, e esta história do Covid, quando passar, vem-nos fortalecer a todos. Por isso, é só continuar, e, opa, eu sempre quis fazer isto, como é que os jogadores de futebol faziam, levantar a cabeça, olhar para a frente, continuar a trabalhar, sabe como é que é? Pronto, brincadeiras à parte, muito obrigado, mais uma vez. Olha, obrigado eu pelas palavras do Daniel. Pá, no fundo, olha, até porque isto aconteceu, porque realmente, tu é que me descobriste em mim, pá, eu agradeço já desde agora por isso, estás a ver? Pá, olha, e sinto que estás muito focado nas coisas, tens as tuas ideias, olha, eu devia aprender muito contigo, porque sinto que estás focado nas coisas, tens, tipo, agora falando de uma perspectiva de vida em geral, estás a ver? Sinto que estás, tens as tuas ideias, epá, isso é, acaba por ser muito importante para tudo o resto, não só na componente artística, mas, pá, devido ao pessoal e por aí fora, logo, eu sinto que tu tens 32 e eu tenho 25, estás a ver? Sinto que agora trocámos aqui no mercado, se é que me permites isso, mas olha, gostei bastante, espero que o pessoal esteja por aí, se não for antes, ou se não for pessoalmente, pá, daqui a 4 ou 5 meses, eventualmente voltamos a falar, porque eu acredito que, sendo tu, pá, digamos, se me permites o termo, hiperativo, porque realmente tu sozinho consegues fazer aí uma máquina brutal de música, não é? E há muita gente, que, pá, se calhar sozinho não se aguentavam, não é? E, pá, isso é brutal. Logo, eu acredito que, mesmo eventualmente daqui a 5 ou 6 meses, nós, já não tendo corpo, sei lá, vivendo dentro de um aquário, pá, não faço ideia, tu hares de ter mais coisas para falar, porque eventualmente já fizeste mais 40 CDs, ou, ou entretanto já fizeste alguma coisa, pá, não sei, mas, já vimos manter contato, e olha, estamos aí, ah, brigadão, que há uma próxima, e olha, vamos falando, pessoal, foi o Daniel, aqui com o, obrigado a todos, sigam aí, ah, sigam nas redes sociais, quem está aqui nesta live, porque viu no Underground Tuga, sigam o Daniel, quem está da parte do Daniel, sigam o Underground Tuga, a ideia é haver aqui conexão, e estamos juntos, Daniel, mais uma vez ao brigadão, o teu visual ali atrás ficou brutal, tal como eu te disse, falaram dos discos, a Tilda não falou dos discos, foi um pormenor engraçado, e olha, estamos juntos, e continua aí, e até uma próxima, brigadão, um peixe bocadinho. Fica bem, brigadíssimo. Até a próxima, abraço. Até a próxima. Pessoal, até uma próxima, estamos aí,